É, talvez a gente precise voltar a usar máscara. Nas últimas semanas, o Brasil registrou uma média de 150 mortes semanais pela covid-19. Isso dá mais ou menos 20 mortes por dia, em média. O número nem se compara com aqueles do auge da pandemia. Só no dia mais letal de todos, que foi 29 de março de 2021, foram registradas 3.541 mortes. Mas apesar desse número de óbitos estar bem mais baixo do que naquele momento, em razão das vacinas, uma nova cepa do vírus da covid-19 tem chamado a atenção dos especialistas. E ela teve o seu primeiro caso confirmado no Brasil agora, nessa semana. A OMS já registrou casos dessa cepa em 51 países diferentes. Ela se chama EG5 e é conhecido popularmente como ERES. Se trata de uma subvariante da Ômicron, que atualmente é o tipo mais comum no mundo. Ela possui mutações que dão maior capacidade de transmissão e de escape imune e, por isso, ela pode aumentar o número de casos de covid mundialmente e se tornar a nova cepa predominante. Em razão da chegada aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia voltou a recomendar que os grupos de risco, como idosos, gestantes e imunossuprimidos, voltem a utilizar a máscara em ambientes fechados. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro recomendou que todos voltem a utilizar a máscara nesses ambientes. Até agora, a OMS não mudou sua recomendação a respeito do tema. Até esse momento, a gente já sabe que as vacinas protegem contra essa variante e não existem evidências contrárias a isso. Mas isso não anula o fato de que ela pode ter uma fortíssima capacidade de transmissão e faz com que o momento seja de apreensão.